Meu nome é Karine Frank, eu nasci em Canoas e eu faço trabalho voluntário na Casa Animal aqui em Canoas. Quando eu fui morar sozinha, eu adotei um cachorro e aí quando tu adota um animal que vem da rua, parece que abre os teus olhos para outro mundo, assim, sabe? Tu vê que tem muitos bichos que precisam de ajuda, que estão passando necessidade e foi assim que eu comecei. Ah, eu resgatei uma cadelinha que largaram no estacionamento da escola e ela estava muito mal, assim, ela estava virada em sarna e eu levei no veterinário, consegui um lar temporário e o nome dela é Sméagol. Eu vi pela internet que o pessoal estava arrecadando ração para os cachorros de Paquetá, porque eles estavam passando fome e estavam comendo restos de isopor. Então eu entrei em contato com a pessoa que estava arrecadando essa ração, esses medicamentos e tudo e vim conhecer com ela. Então a partir daí a gente sempre trazia mensalmente ração para cá. E o ideal no mundo é que não existisse animais abandonados, que as pessoas se responsabilizassem, se resolvem adotar ou até comprar um animal, que não é porque ele ficou velho ou porque ela está preenha, está grávida, que tu vai largar da primeira esquina, que tu seja responsável por isso.